Fala aí rapaziada, tudo tranquilo manos, pra mais um episódio aqui da nossa Master no Milan Vamos que vamos, que hoje temos duas partidas importantíssimas pra jogar pela Copa da Itália, a terceira fase E pra decidir mano, se a gente passa ou se a gente é eliminado Contra o Torino, então, obrigação nossa é passar né, a gente quer ser campeão de alguma coisa O objetivo principal é classificar pra Champions no próximo ano Mas, se a gente conseguisse ser campeão de alguma coisa, ajudaria pra caramba Então vamos lá rapaziada, dois jogos, primeiro na casa deles, depois no San Siro, depois na nossa E é isso mesmo, vamos pra cima, só que antes, deixa eu dar sequência às negociações Que a gente tá segurando umas negociações pra fazer aqui faz tempo né, já era não ter definido tá Eu deixei, eu deixo alguns episódios rolando a negociação pra vocês e comentando tá Enfim, sobre Di Maria e Juan Mata, Juan Mata é o valor mais baixo e o Di Maria é o valor mais alto O que que eu vou fazer tá, eu vou fechar primeiro com o Juan Mata ou o Di Maria Eu tô na dúvida qual dos dois, eu já fecho logo os dois né Rapaziada, eu olhei bem meu time e pra mim o que eu tenho que fechar primeiro é o Di Maria É o que eu mais preciso ali, eu tenho o Almiron, eu tenho o Brian Dias que não tá jogando bem ali O Almiron ainda dá uma oscilada, então eu acho que eu tenho que comprar o Di Maria primeiro É a primeira oportunidade, eu vou explicar de novo como é que vai funcionar essa negociação com o Di Maria Di Maria tem 6 meses de contrato com o PSG só, 6 meses Eu pedi, falei PSG, libera ele pra mim antes né, dá ele ser esses 6 meses pra mim Manda ele pro Milan, eu pago 5 milhões de euros nesses 6 meses e vocês continuam pagando o salário até o final do contrato dele E quando acabar o contrato ele fica livre no mercado, ou seja, se ele jogar bem esses 6 meses No final do contrato eu posso chegar e comprar ele de graça, eu não preciso mais conversar com o PSG, tá ligado? Então mano, é uma boa ideia, é a mesma coisa do Juan Mata que também tá em fim de contrato com o United Eu vou fechar com o Di Maria primeiro e aí vocês comentem aí sobre o Juan Mata Di Maria todo mundo concordou, o Juan Mata teve um ou outro que não concordou Mas eu acho que vai valer a pena também rapaziada Primeiro vamos, vamos um passo de cada vez, vou aceitar os termos Di Maria é o nosso novo contratado por 5 milhões de euros por 6 meses de empréstimo junto ao PSG Já que ele vai encerrar o contrato daqui 6 meses, então ele vai ficar de graça, entendeu? Então olho no Di Magia que vai chegar Primeiro vamos pro jogo, ele chega já pro próximo jogo né mano Ele já chega já pro próximo jogo contra o Torino Vamos lá então, bora pro episódio, bora pro jogo Deixa eu colocar noid, pera aí, deixa eu ver que roupa que fica legal aqui mano Que ropita que fica legal aqui Tudo assim, tudo assim fica legal Eu gosto desse uniforme assim, eu gosto desse uniforme assim Vamos lá mano Bora carregar o nosso time titular que tem jogado muito bem né E aí hoje o Hazard tá machucado né Infelizmente o Hazard hoje está lesionado, vai ficar 5 dias fora Tava jogando muito, tinha sido o principal jogador ali Coutinho E cara, eu não queria perder muito no estilo de jogo, só que eu vou ter que colocar o Ibra mano Hoje eu vou ter que jogar com centroavante fixo, não vai ter jeito É uma grande perda o Hazard ali pro estilo de jogo que a gente tava jogando mano Fazer o que né rapaziada? Vamos Não tem muito o que fazer, eu poderia colocar o Junior Messias Mas aí não colocar o Ibra também, aí fica difícil né Eu vou tirar o Brian Dias, o Brian Dias não tá jogando bem E vamos de Almiron, Almiron tem dado muito mais retorno ali mano Muito mais retorno Então vamos de Almiron, Alexandre Pato, Felipe Coutinho E o, ah o Florencio não tá legal hoje de novo Então vamos de Calabria de novo, Calabria fez até gol no episódio passado Então é isso mesmo, a faixa de capitão vai pro Ibra Bora pro jogo, pra cima do Torino Com uma mudança no time, infelizmente o Hazard está lesionado Então muda o que a gente tava conseguindo Mano, a principal peça ali que encaixou, tá fazendo o time jogar é o Hazard Como falso 9, ele e Coutinho jogando junto Mas, infelizmente não tem o que a gente fazer Vamos de Ibra hoje Vamos lá mano, temos esses dois jogos contra o Torino Fechamos a contratação do Di Maria Né, o Di Magia chegou Vai jogar no Milan por 6 meses Depois dos 6 meses É, se ele curtir, se a gente curtir Vai assinar um pré-contrato com nós O bagulho vai ser louco, ele vai jogar provavelmente ali do lado do Lugar do Almiron, né, já que o Brian Dias não Não resolve E o Almiron tá tendo boas oportunidades Tá jogando bem, tá fazendo uma boa temporada O Almiron que veio da Premier League Mas, Di Maria é Di Maria E como ele só tem 6 meses de contrato Eu vou dar prioridade pra ele demonstrar o futebol dele aqui, né Vamos lá, Tonale Bom passo do Coutinho Ó a jogada do Coutinho Foi marcado Foi marcado, o Torino é um time muito histórico, né mano Time histórico, o Pacas Bola no Theo Hernandes Bola no Kessie Kessie tentou ligar o Pato É, a gente tem a perca do Hazard hoje A baixa do Hazard, mas aí ganha o Pato, né Pato de volta depois de 2 jogos Sem poder jogar A parte física do Pato também é um problema, né Ele sempre precisa de um jogo ou outro descanso Ih, rapaz, olha que buraco Olha que buraco, mano Que buraco, bola no Belotti Belotti é muito bom atacante O Belotti é muito bom atacante, mano Eu conheço o Belotti há muito tempo Já que eu faço a Master League Nos clubes da Itália E sempre o Belotti é um dos artilheiros, mano Belotti é muito bom, rápido E o Zaza também, ó Zaza carequinha Zaza já jogou no Milan, se não estiver enganado, viu E tá aí o gol do Belotti 1x0 pros caras Que buraco na minha zaga, hein Cadê o Tonale? O Tonale foi... Porra, o Tonale não marcou ninguém ali, mano Tava um buracão no meio E uma falha, uma bobeira Os caras guardou a bola com o Belotti Artilheiro nato, camisa 9 Ah, mano, essa bola assim Esse cara é bom demais, não perde, mano Ó Nossa Senhora Uma porrada A bola sai seca Pancada dura na bola ali Sem chance nenhuma de defesa Pro nosso querido Tataro Sanu Com 15 minutos, 1x0 pros caras Aí, aí, vamos ter correio dobrado agora, mano Mano, fim do primeiro tempo 1x0 pros caras Realmente não funcionou O Ibra ali Eu vou trocar Vou colocar o Pato Como o falso 9 Como o Hazard tava fazendo Eu vou tirar o Ibra Pensando em colocar o Coutinho na esquerda E colocar o Brian Dias no meio Ou o Maldini, mano Acho que eu vou colocar o Maldini, rapaziada Vou colocar o Maldini Coloco ali o Maldini no meio E aí eu trago o Coutinho mais perto aqui Do Maldini até, ó E o Pato vai tentar fazer a função do Hazard O Ibra não vingou, não Pelo menos nesse primeiro jogo, o Ibra Vambora, vambora Hazard fazendo falta, mano Boa, tabelinha Ó o Sky Air, mano Vindo no ataque Essa bola do Pato Já melhorou A jogada pintou Bola no Almirão Perna esquerda Já melhorou, mano Já melhorou O Maldini e Pato ali pelo meio Já deu aquela triangulação O Pato saindo da área Dá uma melhorada, pô Ó a tabelinha Ó O Sky Air chegando O zagueiro pra tabelar o Pato Ó Ó Lindo o passo do Pato Poder ter batido pro gol com o Maldini também, né O Almirão já tentou Ele ali A bola veio como Uma Uma regaço de bola Passou por cima no gol Mas o time tá Tá bonitinho, viu Melhorou agora com o Pato ali, mano E o O Ibra tá muito pesado, mano Muito pesado Fica fácil pros caras marcar Olha o Belote Lindo o passo do Belote Pro Rincón Vem Rincón Pra lá, pra cá Passou Não deixa não Não deixa não Vamos, Kessier Kessier A bola no Romagnoli Tataru Sanu Pelo amor de Deus, Tataru Sanu Cai dentro do gol com essa bola não, irmão Ai, Kessier Kessier foi mal Vacilou Bola no Belote Belote não perde, mano Ai, Kessier, mano Ih, ó o bug, ó o bug O Calabra ficou parado ali Ah, mano Pelo amor de Deus, cara Kessier vacilou demais Não dá, rapaziada O Torino engoliu o nosso time hoje Taticamente Ó o Zaza A dupla de ataques Zaza e Belote é mortal Mortal, mano Esse cara é muito bom, velho Muito bom, realmente Dois centroavante top E aí não tem o que fazer O Belote não perde, mano Eu não preciso nem dominar, velho Esse cara é muito bom, mano Muito bom Dois a zero Merecido Torino vencendo por enquanto Dois a zero Fica difícil, hein, mano Vai ter que fazer dois a zero Lá no San Siro Pra levar pros pênaltis, velho Kessier faz uma partida horrorosa Kessierzão Tem que estrear logo O Xabi Simons, mano Pra ver se ele Se ele encaixa nesse time aí Vamos lá Maldini deu uma melhorada Mas depois deu uma caída De novo o time, viu É Caramba Não tem jeito É normal perder, mas É tenso A gente jogou muito no jogo passado Contra o Dinesi, mano Boa bola Coutinho Passe no meio Olha o Tonale Boa jogada ali Almiron Tabelinha com o Pato Devolução no Almiron Tabelinha vinha bem O Pato tá fazendo bem A posição de segundo atacante ali De pivô De falso nove Mas ainda assim Faltando alguém aproximar mais Olha o Tonale Bola na área Finalização Olha o Pato Sobrou pra ele O goleiro pegou, mano Bate e rebate danado Dentro da área Olha o passo do Tonale, ó Ó O Almiron tentou a finalização Bateu no Pato Sobrou Quase que o Pato guarda O goleiro tava atentaço ali, mano O goleiro tava atento no lance Acabou pegando Bora, Little Couto Bora Little Couto Vem, escanteio, cruzamento Era pro 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 Que esse E Que esse E não pegou E esse contra-ataque agora Como é que faz? O Belote pegando Acho que saiu Não, o Belote tá lá, ó Bola no Belote Lá vem Belote Pra cima Pra cima Agora ele tá cansado também, né? Não pode deixar ele ganhar também, né, Caer? Boa bola no meio Tonale Vamos Maldini Bom passo do Maldini Coutinho Vamos, Coutinho Coutinho no Que esse E Bom passe Boa jogada Falta Aí é falta, juiz Tenta Conseguir diminuir na falta aqui Pra levar o jogo pro segundo jogo Dava bom, né, mano? Ainda bem que foi falta Que esse E nem ia pegar essa bola, não É o É o Lerou Couto Batedor, lógico Quem sabe Bora Bora, Couto Pra levar pro San Siro Bora, Couto Ah, mano Coutinho fica louco da vida, mano Tirado um pouquinho mais pra cá, né? Um pouquinho mais, Coutinho Nossa Senhora, mano Goleirão saiu como Festejando até uns dias, né, goleirão? Bora, Lerou Couto Tá no segundo pau Pra pegar o Maldini Bola veio no Pato Era segundo pau que eu queria A bola vai sobrar Nossa, o Pato chutou o chão A bola tava no alto Bora Terry Nantes Tem chance ainda Tem chance ainda Lindo o dívida do Terry Nantes Tabelou Com Coutinho Coutinho O passe pro Maldini É, a gente teve chance Chutamos Finalizamos Caramba, velho Bola não entra, rapaziada Jogada do Terry Nantes Um dibre bonito Lindo passe do Coutinho O Maldini tentou a finalização Fez camisa 3 na frente ali Bora Bora que dá Bora, Couto Partiu Lerou Couto Perna direita Acabou que não deu Olha o Sky Air De 3 dedos Vamos o Terry Nantes Vamos o passe do QC Tabelinha Terry Nantes Jogando muito bem Olha o Maldini Ele não passa pro Almirão Perna direita Não é possível, cara Não adianta, mano Nós ia jogar até amanhã Aqui não ia sair gol, velho Não adianta Não adianta Nós ia jogar aqui até amanhã Não ia sair gol, mano Tá aí, 2x0 o Belotti Acabou com o jogo Botou o jogo no bolso Tem como não Tem como não Jogou demais Jogou demais o Belotti Bom, vamos avançar Tem o jogo de volta Só que a gente tinha que ter feito Pelo menos um, mano Pra dar aquela esperança Tá ligado? E é 2 dias só de descanso É... Bom Ó quem chega Ó quem chega Ih, rapaz Ó o homem Ó o homem De magia Chega daquele jeito Eu já vou colocar ele pra estrear, mano Já vou colocar ele pra estrear, mano Quero nem saber, mano Quero nem saber O Hazard tá machucado Eu vou colocar ele na esquerda Ou o Almiron na esquerda Enfim Já chegou Vou colocar pra jogar De magia Não tem jeito, mano Ó Aí sim, hein Tá aí o homem Ó o tamanho das orelhas dele É uma honra fazer parte Tamo junto de magia É nóis Não tem como de magia Monstro Vamos lá, rapaziada Vamos lá Vamos ver se ele tá pronto Bom pro jogo ou não E vambora Mensagens, aviso de chegada A numeração também Eu preciso ver a numeração dele, né Tá aqui O Di Maria chegou Daqui a pouco eu fecho com o Juan Mata Também Se vocês quiserem Editar número de jogador Tá A 11 Que é a que o Di Maria gosta Tá sendo usada A 7 tá com o Hazard O Di Maria gosta também da 22, né Mas a 22 tá com o Thiago Almada Calma com que número o Di Maria, mano? Calma com a 18 É Terei que achar outro número pro Di Maria, hein E se eu trocar o Thiago Almada? Você pega a 18 e deixa a 22 pro Di Maria Eu acho que é melhor, né O Di Maria gosta da 22, né, mano E é o número que era do Kaká também no Milan e tal Pode ser uma boa Deixa eu ver os números de camisa do Di Maria aqui, rapidão Bom, rapaziada Ele começou no Rosário Central, né Jogou com a 37 14, é número 20 Ele usou muito a 20 no Benfica Usou a 22 no Real Madrid Né, que pra mim foi a mais marcante que ele usou até hoje É... A 20, a 20 tá disponível? Também não A 22 também não 37 tá disponível A 37 No United usou a 7, né Depois da saída do Cristiano Ronaldo No PSG sempre usou a 11 A 14 ele usou por um tempo também no PSG alguns jogos Mas é a 11 A 11 e a 22 e a 20, mano E a 37 A 11 e a 22 e a 20 não tem Cara, eu vou dar a 22 pra ele Vou deixar o Thiago Almada com a 18, tá Thiago Almada? Já que você não tá sendo tão utilizado Eu vou dar a 22 pro Di Magia É a camisa que ele usou no Real Madrid Que eu acho que vai dar muito certo Vamos que vamos Vamos pra cima Tem jogo de volta É agora É a hora E, mano Eu vou colocar o homem, mano Já vou colocar o homem pra estrear, velho Só colocar os caras todos de azul Pra não ter perigo Vamos ver se o homem tá bom Vamos só carregar o time titular aqui Vamos ver se o Hazard voltar Aí não, né Aí eu não Não coloco Vamos ver se o Hazard voltou Não, ainda não O Hazard ainda tá fora Então E ele já entrou ali, ó Como titular Segundo atacante Eu vou colocar ele pelo lado direito Né É... O lado que ele curte Ponta direita Deixa eu até colocar aqui Ponta direita Pera aí Pega ponto direito de maneira Quer pegar não De maneira Ponta direita Aí É... O Brian Dias fora O Almiron Eu vou fazer o seguinte Cadê o... O Almiron Cadê o Almiron Almiron tá bem, né Almiron Pelo amor de Jesus, né Aí Eu vou colocar Almiron Né Já que não funcionou o centroavante Eu deixo o Pato como falso 9 ali Como eu fiz E o Almiron pela... Pela esquerda Vai ser uma novidade O Almiron jogando pela esquerda Se não for bem Eu troco ele de posição com o Di Maria Mas Vamos lá Olho Na estreia de Di Maria Di Maria já vai chegar E já vai estrear, mano Pra cima daquele jeito Bom, tá ali, né rapaziada Do lado do Coutinho Do lado do Almiron Do Pato Vambora, ó Di Maria Pra cima de magia Olho no homem, hein Olho no homem Camisa 22 E vamos que vamos Eu não gosto de tirar a camisa De jogador que já tá no clube Tipo, tipo, eu fiz com o Thiago Almada Mas, cara O Thiago Almada não deve permanecer No clube logo menos Eu devo colocar ele pra empréstimo E tal Porque ele não chegou muito bem, né E acho que como ele não vai... Ó o Di Maria, ó o Di Maria Como ele não vai jogar tanto Acho que vai ser legal Dar essa 22 pro Di Maria Também é uma questão de marketing Quando o jogador é muito grande É marketing e tal Aí tem que tirar e dar pro outro Não tem jeito Né? A questão do marketing pesa Boa bola Chegou o Florenz em linha de fundo Fez o levantamento pro Pato O Di Maria já deu os primeiros de brisinho Você viu? Bora Florenz Bola pro Di Maria Di Maria Mas tem que... 2x0 tem que tirar, ó Vem o Di Maria Cruzamento pro Pato De cabeça Boa Primeira jogada do Di Maria Lembrando Tá 2x0 pros caras O tempo corre O tempo voa E tem que cuidar pra não tomar mais com o Belote, né O Belote já tá posicionando, ó Já tá posicionando Ó o Romagnoli conseguiu dar o tapa pra trás Ó o Miron, rapaziada Na esquerda hoje Tem que jogar na esquerda um pouquinho, ó o Miron Nossa, que ser horroroso, mano Meu Deus, que ser Meu Deus, que ser É um domínio, que ser Mano, que ser acerta uns lances Que você fala Nossa, ele é muito bom Aí daqui a pouco ele vai lá e erra uns lances Que é muito fácil, tá ligado? É difícil, que ser É difícil Eu tenho que colocar logo o chave, mano Bom passe Florenz Passe forçado demais ali do Florenz Vamos Vamos tonar ali Desarmou Passa no Pato Pato soltou bem no Coutinho O Coutinho esperou a passagem Não, Coutinho Era no Almiron que eu queria essa bola Ai, os caras tão Tão pressão, ó Vinte minutinhos, os caras jogando pra fora O Di Maria tá com vontade Bora Di Maria Escreve, pode ser o último clube da carreira do Di Maria, né? Então vamos escrever Uma página bonita de magia Ó, pra lá Pra cá Tonale Bom passe Di Maria Perdeu a bola Tá com nós ainda Bora, bora Chegou do cruzamento escanteio Boa Tiro de meta? Aonde, juiz? Ladrão safá vagabundo Coutinho Boa bola do Coutinho Pro Almiron Bora Almiron Bora Almiron Pra cima Daquele jeito Vem com ela dominada Se soltar o passo certinho É bom pro Pato Tentou a devolução pro Almiron Não dominei estranho com o Pato Não consegui limpar pra bater, tá ligado? Bora tá com o Theo Hernandes Bom passe Era pro Couto Mas tá na pressão Né? A criação de chance Claro, ainda não deu Mas tamo Tamo pressionando Tocando Tentando de um lado pro outro Bora do Tonale Hum, Tonale Aí pra você montar um contra-ataque Tonale Tonale foi uns dois jogos já Que deu uma caída, mano Tava jogando muito, muito, muito Né? Pra mim Não tenho dúvida nenhuma Sobre o futuro dele Que vai ser demais Ser genial Mas nos últimos dois jogos Ele deu uma caidinha Tanto também pelo Acho que a parte mal Do QC também, né, mano? Sei lá Às vezes a parceria do meio de campo Ali tem que melhorar Ó o Almiron Tentou o Almiron Bom passe Ó o Pato Fez o pivor certinho Coutinho Falta no Coutinho, Juiz? É Primeiro tempo Zero a zero, moleque Zero a zero Por enquanto tá dando os caras Precisamos de dois a zero Pra levar pros pênaltis Trocar o Almiron Com o Di Maria de lado Vou tentar de tudo possível E... Cara Vamos lá, velho Vamos lá Não tem muito o que fazer Não tem muito o que fazer Vambora 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 Só vamos Mordei a língua, caralho Boa bola Desarmou o Di Maria Participando da jogada Daqui esse E Essa bola no Coutinho Coutinho Lindo passe pro Di Maria Vamos Di Maria Pra cima Foi, arrancou Lindo cruzamento Boa Di Maria Boa Di Maria Tá estreando bem, mano Tô gostando da estreia de Maria Tá indo pra cima Tá arrancando Personalidade, né? O cara não sentiu o jogo, não Tá indo pra cima Tá fazendo o que pode Mas não depende só dele Né? E até entrosar também Tudo certinho Que bolão Que bolão Na frente O carrinho na bola Do Romagnoli Monstro do Romagnoli Monstro Liga lá na frente Tô na lei Bolão Almirão Vamos Almirão Vamos Almirão Bom passe Coutinho QC Ó a tabela Com o Pato Pato fez bem demais O pivô Bora no Coutinho Almirão Ai, faltou me acertar O Di Brizinho do Almirão Ih, rapaz O cara deu uma bolada No próprio parceiro Essa bola do QC Olha o Coutinho Nossa, era pro Di Maria Esse passe ia dar bom demais Bora Tonale Ai, Tonale Boa, boa Tonale Foi boa, foi boa O desarme Bom desarme Almirão Tá com ela Almirão Lindo passe do Almirão Ih, passando pro Coutinho QC tá no peito Essa bola de Maria Foi falta, juiz Juiz não deu, mano Tomou duas pancadas O Di Maria Vamos, Teo Hernandes Vamos, Teo Hernandes Essa bola no Di Maria Tem dois em cima Tem dois em cima do Di Maria, mano Esse cara tá marcando o Di Maria E ele ajudou a desarmar agora Vamos Di Maria Romagnoli Deu uma atrapalhada ali Teo Hernandes Coutinho Tentou o passe do Coutinho Chegou Teo Hernandes Na hora de cruzar Demorei demais, né Demorei demais Vamos Tonale Vamos Tonale Ai, Tonale É, rapaziada Eu vou ter que tirar um do volante Estamos perdendo mesmo Tá ligado? Vou ter que meter o louco E vamos pra cima Ih, rapaz Bola pro Zaza Ainda bem que o contra-ataque deles A gente conseguiu parar hoje A gente perdeu o jogo Foi no primeiro jogo, mano Perdeu a classificação Foi no primeiro jogo mesmo Ó, Almiron Linda jogada do Almiron O passe, lindo O passe E Coutinho Tão Coutinho Mano, a marcação dos caras É muito boa, velho Não tem espaço pra pensar Os caras quando recebem Tá ligado? Ó, jogadinha Florenzi Chegou Cruzamento Bora, pato Bola sobrou Conqueci Tentei jogar pra área E agora o contra-ataque Vamos ter o Hernandes Boa Que se é De primeira Essa bola de Maria Rolou pro Almiron Não deu, rapaziada Não deu Vamos lá, mano Vamos lá Eu vou tirar Vou tirar volante Tem problema Não, Tonale sai Vou colocar o Maldini Colocar o Maldini Pra atacar mesmo Vamos de meio de ligação também Maldini Corre aí Ajuda nós Trazer o Almiron Vamos mais pra cá Vamos encher de gente Ali na frente, mano E vou colocar o Ibra No lugar do Pato Que cansou também Morreu em campo o Ibra Vamos lá, mano Duas substituições Vamos pra cima Precisamos do gol Pelo menos um pra dar animada Faltam 10 minutos Vem cruzamento Calma, a bola tá viva Com o Almiron Não peguei em cheio nela, mano E essa bola E essa bola do goleiro Ligada direto pro Zazá Zazá conseguiu o passe Coloquei todo mundo pra frente Vai até o Romagnoli pra frente agora Agora vai todo mundo pra frente, irmão Que se Vamos que se Boa Essa bola no Di Maria Vamos Di Maria Conseguiu o passe E agora Maldini Lirou o Couto Essa bola pro Ibra Ibra Soltou no Di Maria Cruzamento pra trás Vai pintar o gol Cara Tentou, rapaziada Tentamos de tudo Faltam 4 minutos O jogador O treinador até engoliu a mão ali Você viu Eita caramba Romagnoli na frente Coutinho Ibra Ó Di Maria jogou muito Gostei, mano Não esquece Toda vez que estreia um jogador aqui A gente pede pra vocês Colocar de 0 a 10 Tá A nota da Estrada Di Maria Eu pra mim Só não foi 10 Que ele fez gol Mas ele Mano Participou demais Melhorou muito É outro Mano Ele, Almiron E Coutinho Hoje jogaram muito Lança QC Lança QC Não, QC Não, QC Vamos Di Maria Até achei que o Di Maria Lado esquerdo jogou melhor Até do que do lado Do que do lado direito Mas enfim Vamos lá Dominou Falta o último lance do jogo Agora não vai adiantar muito mais Vamos jogar a do Ibra E aí Zagueirão espirrou o taco Vai acabar em 0 a 0 Ué Estamos eliminados da Copa da Itália Mereceu, Torino Mereceu A gente perdeu Foi no primeiro tempo Não foi nesse não Não foi nesse E aí os Caera ali Não concordam com a eliminação Mas mano Os caras jogaram melhor O problema foi o primeiro jogo Esse jogo a gente jogou demais Só que os caras Teve uma defesa Sensacional A gente tentou de tudo quanto é jeito Tentou de tudo quanto é jeito Olha o chute do Almiron O goleiro foi buscar Tentamos Tentamos de tudo Mas infelizmente Não deu Estredo de Maria Temos um ponto aí Ponto bom na minha opinião É a cabeçada do Coutinho Jogar a daça do Ibra Com o Ibra Bom Vamos avançar Infelizmente Temos a notícia boa Que é a Estredo de Maria Mas infelizmente Fomos eliminados Não era o nosso objetivo Na temporada Vocês sabem disso Não era o principal foco A Copa da Itália Tanto que eu nem lembrava Que a gente disputava Mas Sempre ser eliminado Dói E agora é foco Continua o foco No campeonato italiano Volta ali contra Contra a Fiorentina Agora E Cara A Europa Liga é só A Europa Liga é contra o Bayern Leverkusen Só que vai demorar ainda Então Foco Foco total no italianão A gente tá bem demais No campeonato italiano Subindo 39 pontos Pegamos elevador ali Tamo subindo irmão O Hazard Voltou Departamento médico Tá pronto pra retornar O Ibra Recebemos uma oferta de novo O Leicester É a terceira vez Que o Leicester Quer comprar o Ibra E negociações com o Florenzi Quem quer comprar o Florenzi O Ibra O Leicester ofereceu 4 milhões Quase 5 milhões de euros Não vou vender o Ibra Vai se aposentar Aqui Né É um cara importante E o Florenzi Recebeu uma oferta boa Do Everton 18 milhões de euros Eu acho uma baita grana Porém Tem alguém interessante Pra gente trocar Só pra saber Porque o Calabria Quando entra Entra bem também Mano Vamos ver Valor de mercado 18 milhões É o Susso Que era nosso já Não quero Ahn Ramiz Rodrigues Lingard Ó o Lingard lá Foi pro Everton O Lingard Ó O Talsey André Gomes Do Curé Como eu falei André Gomes Seria legal pra mim Mano Gostaria do André Gomes Nesse meio de campo Alan também Gosto muito do Alan Ahn Dinhe É eles estão sem natural direito Estão só com o Coleman Que tá com 33 anos Os que estão desesperados Né Ó o Mina O Kenny Zagueiro Rugate O Pickford O louco quer trocar no Pickford Quer trocar no goleiro Quer trocar no Pickford Nós troquem Nós troquem Nós troquem Pickford vinha pra ser titular Tá valendo 26 milhões Mano Eu vou oferecer Eles ofereceram 18 milhões No No Florenzi Se eles quiserem trocar no Pickford Eu pego na hora E Depois eu contrato o lateral Tá ligado Mano Vou na hora Vamos tentar essa negociação aí Rapaziada Pra mim é um grande goleiro o Pickford Vamos tentar mano Vamos tentar É Bom é isso né família Eu vou terminar o episódio por aqui Contratamos o Di Maria Chegou Já estreou Tem que estrear o Watson Tem que estrear o Chave E tem que Fechar a concessão do Romata Muita coisa pra gente fazer mano Fechou? É nóis Comenta aí de 0 a 10 A nota do Di Magia Valeu rapaziada É nóis